Investigador, acusador, juiz e advogado. Acompanhe nossa linha do tempo e veja a história do homem que desmoralizou o judiciário brasileiro. Sem provas concretas, Moro manda prender o ex-presidente Lula, candidato que ganharia a eleição no primeiro turno, numa manobra fundamental para abrir o caminho da vitória de Jair Bolsonaro. Em seguida, Moro cobra caro pelo trabalho, se torna ministro da justiça de Bolsonaro, com promessa de logo ocupar uma vaga no Supremo. Deixa o governo Bolsonaro de olho nas eleições de 22, mas agora resolve cobrar a fatura em dinheiro. Sem espaço na política, barrado até pela direita, torna-se sócio-diretor de um escritório de advocacia norte-americano, que defende as empresas Odebrecht e OAS, as mesmas que julgou quando era juiz. Num jogo de futebol, Moro daria o apito inicial, cruzaria a bola na área e cabecearia em direção ao gol, tudo na mesma jogada. Deixando claro que toda essa jogatina sempre foi em benefício próprio, nunca foi contra a corrupção. Olé, 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 olá!